Pins, pins, Pika Pins Pika Pins Cheirozinhos da cabeça aos pés Todos prontinhos? Vamos lá! Eu amo um banho, um banho de espuma Um banho, um banho de espuma Lavar o cabelo é tão gostoso Mas não deixe a espuma cair no seu olho Eu amo um banho, um banho de espuma Banho, um banho de espuma Banho, um banho de espuma As mãos e o rosto agora vamos lavar Espalhando espuma por todo lugar Banho, banho de espuma Molha, sol explode Banho, banho de espuma Esfregar, lavar e botar pra quebrar Eu amo um banho, um banho de espuma Banho, um banho de espuma Lave a perna sem esquecer do pé E aí é só dar tchau, tchau pro chulé Nesse banho, banho de espuma Eu amo um banho, um banho de espuma Banho, um banho, um banho de espuma Vejo espuma em todo lugar Está aqui, lá e a cola Banho, banho de espuma Banho, banho de espuma Banho, banho de espuma Esfregar, lavar e botar pra quebrar Esse banho é a maior curtição E a espuma faz bolhas de sabão Eu amo um banho Um banho de espuma Banho, banho Banho, banho Banho, banho Banho, banho Banho, banho Eu amo um banho, um banho de espuma Banho, um banho de espuma Esse banho é a maior curtição E a espuma faz bolhas de sabão Eu amo um banho, um banho de espuma A espuma faz bolhas de sabão A espuma faz bolhas de sabão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Seja meu amigo Nade comigo Nade comigo Pelo mar Bem no fundo Lá tem tanto Para ver Pode acreditar Vamos mergulhar Vamos mergulhar Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão Olha ali Que felicidade Tem um circo Na nossa cidade O malabarista Sabe equilibrar No nosso circo Do fundo do mar Então vamos lá Tu 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 Dê um show Tu 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 Tá tudo iluminado Tu 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 No cavalinho Tu 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 Ou com a foquinha Tu 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 Vamos girar Tu 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 E brincar com as bolinhas Chame os amigos A turma toda O espetáculo O espetáculo Vai começar Então se lembre De visitar Quando a canção Começar a tocar Bebê tubarão Tu 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 Bebê tubarão Tu 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 Bebê tubarão Tu 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 Bebê tubarão Até logo Tu 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 Até logo Tu 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 Até logo Tu 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 Até logo Por hoje é só Tchau, tchau! Um, dois, três, quatro, cinco Uma vez peguei um peixinho Seis, sete, oito, nove, dez E soltei ele na água Outra vez Por que você jogou ele na água? Porque ele me deu uma dentada Qual dedo ele mordeu? O meu dedinho da mão direita Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Uma vez peguei um peixinho Seis, sete, oito, nove, dez E soltei ele na água Outra vez Por que você jogou ele na água? Porque ele me deu uma dentada Qual dedo ele mordeu? Qual dedo ele mordeu? O meu dedinho da mão direita Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Uma vez peguei um peixinho Seis, sete, oito, nove, dez E soltei ele na água Outra vez Por que você jogou ele na água? Porque ele me deu uma dentada Qual dedo ele mordeu? O meu dedinho da mão direita Um, dois, três, quatro, cinco Uma vez peguei um peixinho Seis, sete, oito, nove, dez E soltei ele na água Outra vez Por que você jogou ele na água? Porque ele me deu uma dentada Qual dedo ele mordeu? O meu dedinho da mão direita Um, dois, três, quatro, cinco Uma vez peguei um peixinho Seis, sete, oito, nove, dez E soltei ele na água Outra vez Né, né, ovelha negra tão atrapalhada Vem a cá, vem a cá que vamos te ajudar Né, né, ovelha negra tão atrapalhada Vem a cá, vem a cá, vem a cá que vamos te ajudar E vai ficar assim, bem limpinho Né, né, ovelha negra tão atrapalhada Venha cá, vem a cá que vamos te ajudar É isso aí, vamos lá! Um, dois, três, quatro! Mé, mé, ovelha negra tão atrapalhada Venha cá, venha cá que vamos te ajudar Se a gente te enxugar já vai melhorar E vai ficar bem sequinha Mé, mé, ovelha negra tão atrapalhada Venha cá, venha cá que vamos te ajudar Memé, ovelha negra, sem tão comportada Toda limpa e perfumada A mais charmosa da fazenda Memé, ovelha negra, sem tão comportada Toda limpa e perfumada Se você fizer bagunça Vai tomar banho ou trelador Memé, memé, memé Memé, memé Posso voar como um super-herói Vou subindo pelo ar Posso ser um super-herói Quando me imagino a voar Vista a capa e sua máscara Pois é hora de brincar Salve o mundo, salve o gato Tudo que imaginar Posso voar como um super-herói Vou subindo pelo ar Posso ser um super-herói Quando me imagino a voar Ser veloz e poderoso Um herói maravilhoso Mas lembre do essencial Ser você mesmo já é especial Venha cá Não tenha medo Não tenha medo Quero contar um segredo Um herói pra ser perfeito Trata todos com respeito Posso voar como um super-herói Vou subindo pelo ar Posso ser um super-herói Quando me imagino a voar Posso voar como um super-herói Vou subindo pelo ar Posso ser um super-herói Quando me imagino a voar Vista a capa e sua máscara Pois é hora de brincar Posso ser um super-herói Quando me imagino a voar Chuva, 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 vai embora Outro dia você volta Chuva, chuva, vai embora A gente quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Chuva, 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 vai embora Outro dia você volta Chuva, chuva, vai embora Quero ir pra rua agora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Quando eu pulo numa força Molho toda a minha roupa Pinga, pinga, pinga em mim Pinga onde eu vou Pinga, pinga, pinga em mim Tudo já molhou Ui, poxa Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Chuva, chuva, vai embora Tô pra baixo, não me amor Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Essa chuva pregui-dói Eu não quero ficar do dói Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Chuva, chuva, vai embora Quero ser feliz agora Maru, poxa, vai embora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Chuva, chuva, vai embora A gente quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Outro dia você volta Não vai me atrapalhar Hoje eu quero é brincar Pica-bins, pica-bins O que é que eu faço? Perdi o meu balão que era azul Pica-bins, pica-bins Onde foi parar? Do balão verde que estava lá Para cima, para o céu Os balões voando alto Espere até você ver Todas as cores que podem ser Pica-bins, pica-bins Assim ele escapa Que balão fujão Esse da cor branca Pica-bins, pica-bins Como ele é belo E agora vai ficar amarelo Para cima, para o céu Os balões voando alto Espere até você ver Todas as cores que podem ser Lá no céu Vão subindo Estão voando Para todo lado Espere até você ver Todas as cores que podem ser Pica-bins, pica-bins Que indefeso O balão rosa está preso Pica-bins, pica-bins Feche o olho Mas dê boa noite Ao vermelho Para cima, para o céu Os balões voando alto Espere até você ver Todas as cores que podem ser Pica-bins, pica-bins Pica-bins, pica-bins Me arranja Com balão branco Com listras laranjas Pica-bins, pica-bins Venha pra cá Vem balão roxo Vamos brincar Para cima, para o céu Os balões voando alto Espere até você ver Todas as cores que podem ser Lá no céu Vão subindo Estão voando Para todo lado Espere até você ver Todas as cores que podem ser Espere até você ver Todas as cores que podem ser Hoje vamos viajar Muitas coisas pra olhar As estradas vão passando E nós vamos passeando Viajando, viajando Pela janela A paisagem vai passando Viajando, viajando Nossa aventura está apenas começando Da janela do avião Estamos bem longe do chão As casinhas estão lindinhas Estão bem pequenininhas Passeando pelo mar Navegando sem parar Na janela esperando Ver os golfinhos pulando Viajando, viajando Pela janela Pela janela A paisagem vai passando Viajando, viajando Nossa aventura está apenas começando Ser astronauta é legal Ser astronauta é legal Dentro da nave espacial Os planetas vão passando E as estrelas brilhando Viajando Viajando, viajando Pela janela A paisagem vai passando Viajando, viajando Nossa aventura está apenas começando Nossa aventura está apenas começando A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda pela cidade As pessoas no ponto estão esperando, esperando e esperando As pessoas no ponto estão esperando pela cidade As rodas do barco giram, 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 giram As rodas do barco giram, giram pela cidade Com sua chaminé que faz puf, puf, puf Puf, 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 puf Com sua chaminé que faz puf, puf, puf Pela cidade E o limpador faz sui-su-su-su-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui-sui A buzina do barco faz bip, 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 bip A buzina do barco faz bip, bip, bip Pela cidade E as bolinhas de sabão fazem Pop, 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 pop E as bolinhas de sabão fazem pop, 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 pop O ônibus chorando faz buá, buá, buá Pela cidade Então o vovô diz não, não chore Não, não chore, não, não chore Então o vovô diz não, não chore Pela cidade O barco e o ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando O barco e o ônibus vão rodando Pela cidade Na beira do mar, onde crescem velancias Vamos navegar, explorando maravilhas E ao voltar, a mãe vai perguntar Que criança bagunceira fez toda essa sujeira Na beira do mar